Então, portanto, a mãe de família que rouba comida para os seus filhos, esta mãe de família, se essa postura se der, pelo que está dito aqui, se ela se der mais de uma vez, ela terá a sua pena aumentada. Obrigado, senhora presidente, meus deputados. Bom, esse anteprojeto, ele foi construído pela nossa subcomissão e, obviamente, ele tem o intuito de recrudescer a pena do furto e do roubo para aquele que é o ladrão, quanto mais aquele que tenha uma conduta habitual reiterada. Essa alegação da deputada de que, no momento em que estamos passando fome, as pessoas passam... Isso não pode ser uma justificativa séria para dizer que não devemos endurecer a pena de furto e roubo. A pessoa que comete um delito de forma reiterada, ele é um criminoso. Não é alguém que faz por um furto famélico, não é alguém que faz, que, inclusive, se aplica o princípio da insignificância. A pessoa que tem uma conduta reiterada pelo furto ou pelo roubo, ele deve ser punido com maior rigor. O nosso ordenamento jurídico não pode ter complacência com um criminoso habitual. Além dessas alterações que nós fizemos, conversei com a consultora Paola, que foi brilhante na condução dos trabalhos para fazermos esse relatório, incluindo também, agora, outros pontos que já solicitei que ela fizesse alteração e estará agora no anteprojeto, para que, tanto no artigo 158, que trata da extorsão, e no 159, extorsão mediante sequestro, haja um agravante, que é a aplicação de pena em dobro se o agente utiliza meio de pagamento eletrônico instantâneo para obtenção de vantagem econômica. Porque o nosso Código Penal, ele está desatualizado, carece de alterações diante das inovações tecnológicas que vêm ocorrendo, sobretudo agora com o famoso PIX, que várias quadrilhas, várias associações criminosas vêm trabalhando a partir desse novo mecanismo e empreendendo um novo tipo de crime que está ganhando proporções avassaladoras pelo país. Então, vamos fazer uma agravante para punir em dobro o criminoso ou a quadrilha que esteja praticando a extorsão e a extorsão mediante sequestro através desses meios eletrônicos. Foram alterações muito importantes, que eu tenho certeza que 99,99% da população é favorável e que quer que sejam implementadas para que possamos dar um fim à impunidade no nosso país. Por isso, peço que votemos não à retirada de pauta.